Muito bom esse filme Para de chorar, Joker Mas é muito lindo, a Rayleigh é tão fofinha Esse divertido a mentir é muito bom, hein Mas não precisa chorar tanto Eu gostei, mas Eu queria um pouco de pipoca, sabe? Toma pipoca, toma Você Cuspiu na pipoca E derrubou a sua lágrima, agora está tudo molhado nojento Eu não cuspei Eu fiquei um pouco irritado, porque acabou o filme Eu queria assistir mais Era para ter mais tempo, sabe? Tudo de irritar Oi, pessoal E aí, Coringão Eu trouxe uma novidade muito legal para você Conta aí, então Essa não Vini, você estava assistindo o filme Eu trouxe aqui porque eu ia chamar você para assistir no cinema Olha, lá em cartaz Mas pelo visto, você se precipitou E assistiu aqui com os seus amigos Segui me convidando Vai para a gente, acabou de assistir o 1 Para lançar o 2 Eu não sou a filha Eu não sou a filha Essa outra aqui fica Ai, você é nojento Ai, eu queria assistir o filme sozinha Pessoal, está resolvido Nós todos vamos assistir esse filme no cinema Pula, eu concordo Mas para a gente assistir no cinema A gente tem que se arrumar Eu vou assim não Tem que se arrumar Eu não tenho tempo não O filme vai começar já já Pois hoje é o seu dia de sorte, Bini Bug Porque eu consegui umas poções com o doutor Caolho Que vão deixar a gente pronto rapidinho Em um segundo vocês vão estar prontos para assistir divertidamente o 2 ou 5 Arrumado, é que eu vou, pessoal Arrumado, é que eu vou Vamos tomar logo essa poção Vamos tomar logo essa poção Ê, poção do doutor Caolho não me cheira muito bem Eu estou até com medo de tomar isso Isso aqui é de morango? Eu só gosto de remédio quando é de morango A minha coisa é diferente, olha, é azul Pessoal, não se preocupem O doutor Caolho me prometeu que as poções são seguras E que a gente vai ficar pronto rapidinho Tá, então vamos tomar, vai Três, dois, um, vai O que aconteceu? A gente vai ficar assim pra sempre Gente, por que que tá todo mundo diferente? Vamos ficar assim pra sempre, né? Bem, pra sempre não Mas pra vocês voltarem ao normal Vocês vão ter que cumprir alguns desafios Ah, e assistir o filme, é claro Ah, não, assistir o filme não Eu não vou assim não Quer saber? Eu não vou mais pra mim, né? Eu vou mais pra mim, né? Ai, eu vou ter que alimentar isso Que invenção, porque eu fui inventar tudo assim Eu acho que a gente deveria ir assistir o filme Ei, você vai ter que entender que a gente tem que ir de qualquer jeito Ou a gente vai ficar assim mesmo É isso que você quer? Olha só Saber um jeito de eu ir pra esse filme Se vocês controlarem suas emoções Porque eu não vou com vocês assim não Não vou com vocês assim nem como? Assim, olha aí Eu não aguento mais Você só vai chorar Triste, triste Não grita comigo Esse aqui vai ter doido de tudo E esse aqui, ó Ele nem aparece Fica escondido E você Só fica o tempo todo Com raiva Com raiva Quem é que tá com raiva aqui? Quem é que tá com raiva? Puxa Tudo pela raiva A gente vai ter que dar um jeito nisso Eu não aguento mais Eu não aguento mais É Você tem razão A gente precisa mesmo controlar nossas emoções E é por isso que eu prometo que eu não vou sentir nojinho hoje Então o medo também não vai ter medo E a tristeza vai tentar ficar um pouco mais alegre E você também vai ter que controlar sua raiva Cadê o sonho? E é por isso que a tristeza vai contar uma piada pra gente Uma piada? Aham Eu vou Controla minha emoção Sim, vamos lá Tá Muito bem, pessoal A minha piada é sobre um tomate Tomate? Eu não gosto muito de tomate Tomate vermelho O que é que você tem contra o tomate? Nada Vai, continua piando Então O tomate atravessou sozinho até o outro lado da rua Atravessou sozinha Sozinha Sim, atravessou sozinha Mas aí aconteceu uma coisa O quê? O que é que você tem contra a piada? Antes dele chegar no outro lado O caminhão vazou por cima Eu quero te juro Uai, uai, uai Você deve ser a mesma coisa com a gente? Eu odeio O que é que te chove? Você está atropelado também Era assim que ele ia controlar a emoção dele Não vou mais Não vou Ah, é o pior dia da minha vida Calma, camarão Calma, camarão Calma, camarão Ela agora vai fazer um desafio É, já que a gente já se divertiu muito, não é? Muito divertido, muito divertido As piadas da tristeza Agora a gente poderia comer alguma coisa que vocês acham? Ah, não sei Eu estou com fome Eu estou com fome Então que tal pizza? Pizza? Pode ser Vamos lá Ele não fala não, é? Ele não fala não Silêncio Eu vou ligar para a pizzaria Ei, cuidado Você pode estar ligando para o número errado Cuidado, cuidado Que demora para atender Ai, ai Alô? Pizza delícias Boa tarde Ah, boa tarde Eu queria uma pizza tamanho grande, por favor No momento nós só temos pizzas de brócolis Pizza de quê? De brócolis Ai, que nojo Como você ousa? Como você ousa? Seu maravilha pizza deliciosa de nojo Queridinha, você é muito da mal educada Agora eu que não quero mais sua ideia Tenho uma pizza para você, ok? Desligou Desligou? Volta, volta Agora a gente está sem pizza Aí ele vai com fome Essa era a pizzaria que eu mais gostava Não é possível Só tem essa pizza Pizza de brócolis É a que eu mais odeio O que vocês querem? O que vocês querem? Cadê a tristeza? Pessoal, agora o desafio é o seguinte Esse brinquedo aqui Ele testa a paciência de todo mundo Ninguém pode ficar com nojo de brincar Nem com medo Nem com raiva E nem com tristeza Tá bom? Combinado? Já testou a minha Vai, eu vou começar Eu vou escolher esse dente aqui Não, 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 não Agora é sua vez, raiva Isso é só arrancar o seu dedo Isso pode arrancar o seu dedo Não coloca, não Não coloca o seu dedo Ai, eu não quero ver, não Agora é você, nojinha Isso está limpo? Ele escovou os dentes hoje? Isso não é de verdade, não Tá com bapho de crocodilo Agora é sua vez, medo Não, 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 não Não, não Só colocar o dedo Não, não, não Nojinha, pega o dedo dele, vai Não, não, não Não, não Aí, não tem nada, tá vendo? Meu Deus, eu vou ser Essa rodada Eu não posso viver Eu não posso viver Essa rodada é o seguinte, pessoal Se alguém conseguir Fechar a boca do jacaré O raiva precisa levar a gente Pra cima Boa ideia Só assim a gente volta ao normal, raiva Por favor Para de chorar Eu acho melhor a gente parar logo Porque senão pode dar algum problema A gente pode ficar Vai logo, vai Tô sem paciência Vou começar aí Eu consegui, né? Eu acho que eu vou chorar De emoção Foi levado pra sempre Ah, e a gente agora Vai ter que ir pra algum lugar, não é? Vamos logo pro cinema, vai Vamos pelo filme Eu espero não pegar trânsito, hein Sério Ele tá Ele tá com muito medo Olha isso Devagar 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 Fica quebra aqui, hein Ai, tá balançando muito Eu acho que eu vou vomitar Gente, eu não sei Eu não sei se eu tô mais recomendável Pra ir dirigir Calma Eu não sei se eu tô gostando disso ou não Mas se na hora Eu tô com medo de chegar atrasado A gente vai chegar Porque esse carro Tá na frente É muito rico Calma Aqui tem uma bolinha de estresse pra você Olha, quando eu chegar lá Eu vou pedir uma pipoca salgada E vou colocar leite condensado nela Ah, que nojo Isso te dá dor de barriga Hum, eu acho que ele não gostou muito, não Ai, é sério Eu não vou mais não Eu não vou mais não Olha o trânsito Olha esse trânsito Calma, calma, calma Anda Que paciência, querido Chegamos, até que vim, chegamos, hein Conseguimos estacionar Vamos pro cinema Você, você tá com medo de alguma coisa aqui? Será que não? Não, não, não Ai, quanto mais a gente demorar Mais que fonte vai ser isso Vamos embora Pessoal, vocês estão com fome? Sim Por favor, compre a noite pra gente Vamos logo, o que comprar? A pizza de brócolis não deu certo Isso aqui for perigoso, isso aqui for perigoso Passando e se passar por cima da gente Isso é uma tortura Vamos logo, aí ele vai chegar atrasado Isso deve tá sujo Vamos, vamos Eu vou primeiro O que foi? O que foi? Não, não, não Não, não Não, não Gente, é com medo Não, não, não Viu? É tranquilo É muito triste, não é, pessoal? O quê? É, por isso, olha as coisas sem dobrar nada. Ele não me faz passar mergulha aqui no shopping, tá certo? Ele fica chorando a frente de todo mundo. Calma, que grossinho. Olha, eu não aguento mais andar com esses. Você tá muito grossinho com todo mundo aqui. Isso é muito chato. Olha como ele tá. Ele tem medo de tudo. Ele vai ter medo de assistir o filme. Eu vou perder o dinheiro dos ingressos. A gente vai subir até o céu. Gente, vocês viram a raiva por aí? Ainda bem que não. Eu não sei. Sumiu, sumiu. Ela sumiu. O que é isso? Vai cair. Me dá uma carolinha, por favor. Isso deve ficar noisinho. Vem logo aí, pessoal. Me dá uma carolinha, por favor. Pega um pra vocês. Vai, andem um lá também. Vai, chega mais rápido. Eu tô medo de bater em alguma coisa. Isso deve tá bem nojento. Todo mundo vai aí, meu Deus do céu. Sério? Tchau. Até que chegamos, né? Olha só. Chegamos no cinema. Agora, o canal trouxe o cinema. Falou pra ser o ingresso. Mas estou vivendo ali. Somos nós. A gente tá ali. Olha só. Tá faltando o resto, né? Você tava mais bonitinho aqui. Aqui, aqui. Mostra aqui. Gente, eu não sou assim. Eu sou maior. Você tá igual. Não. Cadê você, Nilce? Essa foto aqui não foi o meu melhor. Não favoreceu você, amiga. Mas é a única que a gente veio fazer aqui no cinema, hein? A gente veio assistir um filme. Que pergunta. Ah, é mesmo? A gente precisa assistir um filme pra voltar ao normal. Tem que comprar pipoca. Mas eu não queria voltar ao normal. Eu acho que eu gostei de ficar assim. Eu não sei se eu aguento mais. O cinema é escuro. O cinema é escuro. Vamos pegar pipoca. E se apareceu o bicho papão lá? Cheguei. Só fica aí sentado esperando. Que bom, tristeza. Pessoal. Errar o meu pedido. Vai, vai assim mesmo. Tudo é gostoso aqui. E esse milkshake aqui é de que? Deixa eu ver. Isso vai... Vai. Ô, pode. Você viveu no meu cacudo. O que é que tem? Eu não quero mais, não. Ah, que porra. Será que misturar tudo isso aqui faz mal? Batata, milkshake e hambúrguer. Faz mal se não comer. O meu veio com picles. Eu não queria os picles. Quer saber, não tão reclamando? Devolve, devolve. Tá reclamando? Quer não, também não? Não, 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 não. Mas você tá chorando. Eu tô emocionando. Tá. Você tá comendo e comendo também, não? Não? Então tá bom. Gente, eu odeio ficar em filas. Eu vou começar. Eu vou começar. Não dava pra ter comprado ali, olha. Digital. Não, pera, não. Depois, depois. Agora não, por favor. Comprava no site, que aí a gente precisava enfrentar a fila, tá vendo? Calma, calma. Tudo bem, eu não vou chorar. É, mas a gente dá assistência aqui. Qual? Planeta dos Macacos. Não, não dá, sim. Ah, só se você quiser continuar vermelho pra sempre. Oh, ele tá falando alguma coisa. O que foi? Macacos não. Por quê? Porque macacos são grandes. Ele tá com medo de plantar os macacos. Pessoal, nem uma pipoquinha. Vocês vão comprar uma pipoquinha. Era pra comprar. É pra gente assistir. Você trouxe. É, é uma pipoquinha. Eu trouxe não. Vamos comprar pipoca e a água depois paga. Tenho certeza. Ela vai ficar com raiva. Não sei se eu vou querer essa pipoca. Não sei como ela foi preparada. Ah, gente, a gente vai pegar pipoca. Melhor não, é melhor não, é melhor não. Uma pipoca. A gente pode fazer um teste antes? Não. Gente, olha que bonito esse balde. Eu amo. E vocês gostaram? É. Mas você vai ficar com muita paz. É, mas quem vai pagar? É, ele. Esqueci. Ele tá chamando você. É, é, ele vai pagar no cartão ou no Pix? É o quê? Vamos, gente. Vamos, gente. Vamos, gente. Você quer pagar no cartão ou no Pix? Corre. Corre. Volta aqui. Ai, meu filho lindo. Ah, eu até fiquei com menos raiva. Muito bem, mas... Sobrou pipoca. Quando é que a gente volta ao normal, hein, raiva? É, eu achei que seria espontâneo, mas eu ainda tô vendo. Será que a gente não vai voltar nunca? Nunca, nunca, nunca mais? Eu sei quando a gente vai voltar. Quando? Quando. Quem tá assistindo se inscrever no canal. Ah, é uma boa ideia. Se inscreve no canal, eu queria voltar a ser um jungler. A gente vai voltar quando eu tiver 4 milhões de inscritos. Sim, eu tô com saudade do meu cabelo azul. Doente. Então, se inscreve no canal agora. Ah, essa não. Quanto tempo eu vou passar sem comer pimenta? Deixa o like também, rapaz. Amo muito vocês. Valeu. Muito. Não sei quem teve essa ideia perversa. Nossa, essa série da Vandinha é muito legal. Olha isso. É comigo mesmo. Bem sinistra. Ela é emo que nem eu que... Ela não é emo. Ela é gótica. Ela é gótica, ela é gótica, ela é gótica, ela é gótica, ela é gótica. Nada vai. Ai, enfim. Pitty, Pitty, depois a gente podia convidar a Vandinha pra ir conhecer o nosso esgoto. É, como se ela quisesse, né? É claro que vai. Eu acho que ela vai achar interessante, porque eu conheço a família Adam, mas eles gostam dessas coisas assim também. Não, não, peraí. Você é o quê? Você conhece? Verdade. Conheço. Eu sou amigo do feioso, eu. Não, não. Sou sim. Tenho certeza que não. Sou sim. E eu vou estudar lá na escola, nunca mais. Com a Vandinha. Você é amigo de todos os famosos, né? É, é. Você não tem isso na minha história. É porque como eu conheço, ele acha que também conhece. Quer saber de uma coisa? Eu não conheço. Eu queria ser um grande vilão da família Adam. Eu sei que ele é um vilão. Vocês estão rindo, é? Estão rindo? Claro que sim. Você não tem vocação pra ser um vilão. Você é muito bonzinho, Vini Bug. Pois vocês vão ver. Eu vou me transformar em um Vini Bug da família Adam. Um Vandinho. Um Vandinho. Essa de Vandinho foi boa. Mas espere, eu acabo de ter uma brilhante ideia. E que tal se todos nós se transformássemos em parentes da família Adam? Nossa, eu acho que vai dar muito tempo. Olha só, Lady Joker Adam, eu amei. Coríntia e febre Adam, mas não foi outra. Enfim, eu até sei como vai ser minha roupa. E vai ser até legal, a gente assistiu a Vandinha. Todo mundo vestido de Adam. Irmã, eu só pensei em uma coisa. Então espera por mim. Olha só. Vem cá, vamos lá. Ah, está um terrível dia. Ah, é verdade. E vocês estão horrorosos. Você também, meu querido. Muito obrigada. Você está parecendo um... Você está parecendo uma noite sombria. E você está parecendo uma tempestade de inverno. Vini Bug, você está... Horrível. Terível. Mas corrigindo, não é Vini Bug, é Vandinho. Ah, Vandinho. Por favor, sem risadas aqui. Eu não gosto de risadas. E muito obrigado pelo elogio, porque me tinha chamado de horrível. O que foi mais que me chamaram aí? Terrível. Terrível. Para mim agora é um elogio, porque agora eu sou estilo Adams. Mas o que, Adams? Vandinho? Vandinho Adams. Vamos ter que se acostumar com isso. Pare de rir. Rir não combina com a gente. É verdade. Agora estamos em estilos góticos. Isso. Emo. Sim. Gótico. Emo. Gótico. Gótico. Emo. Emo gótico. Emo gótico. Nossa, que dia lindo. É, isso não é legal. Nós não gostamos de dia de sol. Mas é verdade. Oi, gente. Vocês viram a requina por aí? Não falamos com pessoas tão alegres e tão coloridas assim. Estou até enjoado com tanto rosa e amarelo. Eu também. Vocês estão parecendo, sei lá, que foram presos? Vocês foram presos? O que vai ficar preso na alçapão é você se você continuar nos azucrinando. Não há mais desse jeito. E eu, hein? Vocês estão estranhos. Ai, ai, nossa. Não, não. Não, não. Não, muito claro. Eu gosto de coisas escuras, entendeu? Amiga, você não sabe o que eu comprei hoje de manhã. Dois morceguinhos. Juca e Juca. Tão fofinhos. Eu acho que não é isso mesmo. Gente, gente. Vocês não estão achando estranho o It e a Penny, não? Eles estavam todos de preto e branco. Parecem que foram presos. Super sem cor. A roupa deles. Se aquela era a roupa que eles estavam usando mesmo, eu acho que eles estão bem bem. Quem é essa colorida aqui? Prego o quê, querida? Prego é você com todo esse colorido. O que vocês estão achando? E detalhe, eu tenho alergia a cores. Então pode sair de perto de mim. Bora, bora, bora. Eu não vou sair daqui. Você vai sair daqui sempre. Você vai sair daqui sempre. Eu vou tirar ela? Não pode sair. Eu não vou sair daqui? Ai, eu detesto a luz do sol. Quer saber uma coisa, coriga? Vou dar um grau aqui nesse estúdio, hein? Olha isso. Muita cor, dourado. Muito colorido. Apaga essas luzes. Gente, 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 gente. Olha, olha, tem uma coisa muito importante pra falar. Tá todo mundo muito estranha essa. Você está gritando muito. Nossa. Nós gostamos disso, né? Porque vocês também estão de preto. O que aconteceu com vocês? Vocês estão gritos. Fala baixo e troca essa roupa colorida. Isso tá me dando agonia. Olha o meu olho. Tá parecendo o sol, tá parecendo o sol. Parem de falar mal de mim e da minha roupa. Ninguém gosta de colorida aqui não, tá certo? Rapida, por favor, rete-se dos tuos. Vocês estão é muito estranho. Por que vocês estão assim? Tchau. Vandinho, manda ele embora. Vandinho? Sim, Vandinho. É meu novo nome agora. Vandinho Adam. Vandinho. É. Tá explicado. Eu sou o feioso Adam. O segundo. E falando isso, você está muito feio. É, obrigado, amigo. Você também está muito feio. Na verdade, você está horrível. E você está linda. Eu estou linda mesmo, tá bom? E quer saber? Vocês já falaram tão mal de mim, do meu estilo, do meu cabelo e da minha coloridice que vocês vão ver só o que vai acontecer agora. Coloridice? Que palavra tão feia. Ela é estranha. Que palavra tão feia, cara. Eu vou desligar essas luzes. Apaga. Tirar isso aqui, rosa. Tira também. Tira isso. Eu vou tirar. Escritos, estamos todos aqui preparados. Não é isso, galera? Isso. Sim. Que hoje teremos a apresentação da cantora Lady Jock Adams. Eu espero que seja muito horrível. Eu também. Eu quero que seja terrível. É. Como um pesadelo, não é mesmo? Eu espero que seja um pesadelo. Verdade. Essa é a música dela. Vamos aguardar. Sim. Chegou. Olha, olha. Tá bom. Sem muitas palmas. Bom. Não gosto de barulho. Eu preparei uma música especialmente para esta ocasião. Eu posso começar? Sim, irmã. Vamos lá, todos em silêncio, para poder admirar. A escuridão aquece o meu coração. Tudo que é triste e sombrio me dá calafrios. Mas de um jeito não bom. E aí, o que é que vocês acharam? Eu achei um desastre, amiga. Foi terrível. Sim, irmã. Que música linda. Tá muito bonita. Você é uma grande artista. Eu não consigo. Não, 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 Coringa. Tem que ser fêmea, entendeu? A gente não acha as coisas bonitas. A gente acha as coisas feias. Feias é bom, entendeu? Meu olhinho de novo. É verdade. É mesmo. Então, a música tá muito feia, irmã. A música está horrível, tá bom? Sombria, né? Sombria. Muito sombria. Feia. Tá ótimo. Ótimo. Quer dizer, um desastre. Um desastre. Salve, galera do Vinibug. Hoje está acontecendo uma coisa sinistra aqui na mansão dos vilões. É, o bugado transformou o Vinibug no babão azul. É isso aí. E agora temos que achar caixas iguais a estas aqui. Porque senão... Fala pra eles o que vai acontecer. Porque senão ficaremos presos para sempre na prisão do babão azul. Não, não, não. Ai, 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 ai. Estou bem. Escutem isso. Não, não, não. Não, não, não. Será que tem uma caixa? Eu tenho que ser rápida. Ai, não tem uma aqui. Nem aqui. Ai, ai, ai. Deixa eu ver que tem uma. Aqui atrás... Achei uma caixa, achei uma caixa... Oh, não, uma balanço, uma balanço... Ufa, isso foi por pouco... Pronto, já temos duas na mesa, agora faltam oito... Espero que alguém encontre mais alguma... Ai, procura... Agora eu poderia parar um pouquinho também pra comer... Não, concentra, Coringa, procura, mas... Procura na dispensa, porque quem sabe não tem caixa e comida... Ai, é meu dia de sorte... Tá vendo aí, ó... Vem que eu imaginei... É isso aí, Coringuinha... É isso aí... Ai, não, não, não... Ai, a caixa logo do fogrão... Eu vou me esconder aqui agora... Ai... Ai... Nossa, esse estanque, passou assim ó, vai logo colocar isso lá, Coringa, ai, Coringa, ai, agora faltam, sete, não é possível, não é possível, há de haver alguma caixa por aqui, será que está aqui em cima, não, aqui atrás, e aquele pavão azul não pode me pegar, eu vou achir, meu pai, Leva pra mesa, leva pra mesa! Será que tem alguma caixa aqui? Não, não, não! Não! Achei! E agora leva pra mesa! Que sinistro! Nossa, eu, hein? Vou levar essa caixa pra mesa! Ai, nossa! Será que... Eca! Que inútil! É uma palma de greco! Ai, enfim, vou deixar logo isso aqui! Ai, eu não sei vocês, mas eu dei um toque, hein? A vai ser de E, F... Ai, depois eu venho cheio, guardá-lo! Ai, o que que é isso? Deve ser papo do papão azul, que nojo! Ai, tá bom! Será que tem alguma aqui? Tá atrás da placa, não! Ai, minha mão tá toda suja agora, que nojo! Ai, achei mesmo! Pelo menos! Tá bom, deixa eu levar, deixa eu levar! Ai, não vai! Pronto, mais uma caixa! Uma, dois, três, quatro, cinco, seis! Seis caixas, espero que... Ainda faltam quatro, olha, esses lentos! Já achei duas e eles nadam! Batão, batão, batão! Ai, não! O que que eu tô passivando aqui? Alguém me tira daqui, socorro! Ai! Ai, de novo esses filhos, eles não sabem não, alfabeto! Ah, começa! Eu tô passivando aqui mesmo! Fala baixo, assim você vai atrair o papão azul! Olha, cheira essa caixa! Ai, o que fez? Eu achei! Eu deixou! Isso não é aí! Isso é aqui! Ai, sabe o que dá vontade de fazer? Isso! Babão, sacava tudo! Você é uma chata! Isso é o quê? Guilherme, eu tô caralho! Ai! Ai, eu já tô cansado de procurar! Já procurei com todos os lugares que eu encontro! Cadê aquele papão azul, hein? É melhor eu ficar bem longe dele! Uau! Ai, do nada, cara! Do nada! Que legal! Finalmente, eu encontrei mais uma! Coringa, você é o melhor com certeza do que mais achei caixas! É isso aqui! Tchou, 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 tchou! Tchou, tchou, tchou! Ai, eu não tô acreditando que eu fiquei preso aqui! Ai, pois é, pois é! Ai, eu amo isso! É, agora você é tonta, hein, rapinha! Como você é lenta! Você foi presa! Ô, Gregory! Não sei! Você foi preso também, seu bobão! Mas o meu foi por um pequeno deslize! O meu também! Ah, sim! E eu acho que era porque você tava comendo, tá bom? Eu não duvido nada! Não foi, nem foi! Eu não vou aguentar ficar preso aqui com você! Ai, socorro! Onde será que tá agora, hein? Agora eu... Não, não, não! Não! Ah, bem longe! Eu não vou nada! Fica até de chumar, esse dia você não vai achar muito pequeno! Ai, o que que é isso, hein? Ai, não sou, sei lá! Não, mãe, sua! Ai, não! Não sou, amiga, tá aqui! Ainda bem que você chegou, não aguento mais um pacifício! Ai, alguém me tira daqui! Eu não aguento mais! Socorro! Socorro! Não, não! É, agora é a sua voz! Socorro! É, agora é a sua voz! Eu não acredito, ali atrás do papo Mas que estranho Estava ali no meio da sala Será que todo mundo Foi capturado E só sou o meu maior vilão De todos Vamos, vamos Será que dá tempo De tirar um coxelinho Antes de achar a última caixa Não, melhor não Aquele babão verde Ou azul, sei lá Eu não acredito A letra B Eu sou mesmo o maior vilão De todos Bom dia Bom dia, não Babão azul Calma, seu vento Agora sim A última caixa Deu certo Deu certo Finalmente, finalmente Mas e agora Onde será que estão os outros Eu não entendo O que será que vai acontecer Nossa, ainda bem Isso mesmo Eu sou o maior vilão de todos Você só teve sorte Foi É, cuida só Vocês são mal agradecidos Da próxima vez que esse babão azul aparecer Não contem comigo, seus ingratos Cala a boca aí Cadê o Vini? Alguém viu o Vini? Ah, sei lá Eu tô preocupada com ele É melhor a gente procurar ele, né? É grande coisa Eu vou comer alguma coisa Eu vou comer e aí depois eu procuro o Vini Nós temos uma única missão na nossa vida Nesse exato momento, companheiros Então fala logo Encontrar o tesouro Vamos atacar O que é isso? Onde eu atende? O tesouro E aí, curiga E aí, Vini Tá fazendo o que aí? Eu tô fazendo um grande castelo Você quer brincar comigo? Isso é o seu castelo? Sim Você tá de brincadeira Como que tá parecendo você tá fazendo dois bolos? Não, é porque eu ainda não terminei Poxa, vai ficar bem legal Você não quer fazer não comigo, não? Não, muito obrigado Não gostei desses seus castelos Vou dar uma volta aí pela praia Vamos ver se encontrar alguma coisa bem legal Então vai lá Eu vou construir o maior castelo De todos os tempos Nossa, essas pedras são muito legais Eu acho que eu vou andar por elas, hein? Tem que ter cuidado O povo fica jogando lixo na praia Eu odeio isso Vou pegar essa garrafa e jogar fora Essa garrafa tá estranha Mas tem alguma coisa dentro E essa garrafa parece ser muito antiga Isso não é de hoje Vou chamar os vilões pra saber Se vocês sabem alguma coisa disso E aí, curiga Cadê o seu castelo? A água fez o favor de destruir tudo É, eu tô vendo, hein? Ainda bem que eu não fiquei Com você perdendo tempo Mas olha Eu já me encontrei O que é isso? Você tomou refrigerante E quem me chamou, vinho? Ai, curiga Eu encontrei isso ali pelas pedras Que garrafa estranha? Tá muito sinistro isso aqui Ah, olha a água Curiga Cadê cá? Que eu tô achando Que isso aqui é um tesouro Dentro dessa garrafa Essa garrafa parece que Aquelas antigas de pirata Verdade, vinho Eu não tinha parado pra observar Sim Parece aquelas garrafas Bem antigas de pirata Você falou o que eu falei Foi? Eu não escutei você falando isso não Mas eu acho que isso é verdade E se isso aqui for um mapa Não, porque Eu tô com medo Alguma coisa pode acontecer A gente não sabe o que é que tem nisso Hum, alguém que conhece piratas Alguém que conhece coisas de antigamente Coisas de antigamente Coisas de antigamente Eu não, porque eu sou muito novo, né? A Vandinha A Vandinha Vamos lá falar com ela Vamos Fala de café nisso Fala de café nisso Eu não sei Vai que Eu não sei Mas eu vou lá falar com ela Oi Oi Vandinha Oi Vandinha Fala aí Eu vou ter que querem Pergunta Pergunta Vandinha Nós temos uma pergunta pra você Vamos ver se ela está ligada Uma pergunta Você sabe o que é isso? Uma garrafa, obviamente Sério? Eu pensei que fosse uma bela cia, acredita? É, a cara do curinho Mas olha só A gente não quer saber se é uma garrafa A gente quer saber se é uma garrafa de antigamente Sim Tipo de alguma coisa que só tem Olhos, talvez Isso Certo Você te reconhece? Quem anda em barcos grandes Assim, pelo aspecto Ela parece ser uma garrafa de 1835 Eu disse que você parece que o curinho A gente não tem piratas Com certeza Você sabe o que é isso? O que é que você conhece de piratas? O que você sabe sobre piratas? Você é amiga de algum pirata? Eu sei que eles são como se fossem ladrões Que coragem no mar Você tá parecendo perigoso, curinho Você acha que isso aqui tem alguma ligação com piratas? Não sei Piratas aqui, eles têm um papagaio no ombro, né? Por que vocês ainda não tentaram abrir? Porque nós ficamos um pouco Não medo É, não, não foi medo não Eu aprendi essa palavra nova, receio Mas Eu acho melhor eu colocar lá onde estava O que é que vocês acham? Eu acho que é melhor a plantinha abrir Eu também acho Não Olha só Nós temos uma única missão na nossa vida Nesse exato movimento, companheiros Então fala logo Encontrar a missão Ótimo, precisamos encontrar todo o tesouro O que tiver por aqui Ninguém se deve ser mal Com certeza Vamos atrás Vamos Eu vou atrás de você Então vamos lá Missão tesouro É isso aí Cadê o filho? Já deve ter ido embora com mesa Será mesmo? Ele sempre dá a ideia e foge Fracote Fracote Ele é um grande fracote Vamos lá Sim O que é que vocês estão falando aí? É Precisamos que você tinha ido embora Falando mal de mim E olha Eu que trouxe o nosso navio Porque piratas que se prezem Tem que ter o navio Vocês chamam isso de navio? Vocês tem o melhor? É Não Esse foi o que o remorso deu É isso aí Se deu no remorso dele É o que vamos levar É isso aí Vai me ajudando alguém Vamos para o mar Porque piratas tem que andar no mar E vamos atrás do tesouro Eu acho que é pra lá Eu acho que é pra lá Eu acho que estamos perto do tesouro Eu acho que é pra lá Eu estou emissão de alguém Vamos lá Vamos Atacar Vamos aí Olha pessoal Tem alguém ali É um mangá Eu acho que é Vamos Ela deve saber onde está o tesouro Ela não para com saber de algum Vamos perguntar pra ela Pega ela Pega 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 Ah que brincadeira de mau gosto gente Brincadeira o que? Onde está o nosso tesouro? Que tesouro? Posta pra ela uma Olha 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 Eu vou embora E oi Eee Como é seu nome? Arlequina Você está louco Pronto Arlequina Nativa Olha Onde é que está o tesouro Olha isso aqui Você sabe onde é que o tesouro Está dizendo que é por aqui Por aqui Que tesouro gente Eu não estou sabendo de nenhum tesouro Você está falando de outro dia em que? Leva ela Leva ela Ela vai com a gente Ela vai gostar Ela deve saber o que eu Leva ela Ai me soltem eu hein Você vai nos mostrar o caminho A Vandinha sabe E aí Vandinha E aí Onde é que a gente vai? Onde é que a gente vai? Você mesmo Segura Segura ela que ela pode entregar a gente Segura ela que ela pode assistir Aqui mostra que a gente tem que dar 20 passos para a esquerda 20 passos para a esquerda Esquenta para lá Ah Um Dois Três Quatro Cinco Seis Dezoito Dezenove 20 Chegamos Só tem Os pedaços de mato Aqui não tem nada É e eu não vou ficar com essa garrafa não Pega a garrafa Coringa Pega a garrafa O que é isso? Onde é o apete? O tesouro Vamos abrir Vai Coringa Abra aí esse tesouro para a gente ver o que tem dele Nossa gente está milionário O que é isso? Nossa quanto ouro Caralho Achei esse ouro aqui Estamos ricos Olha ali Estão ricos Vocês não estão ricos Peraí Peraí Eu não estou entendendo Vocês não estão ricos Eu não estou entendendo Vocês não estão ricos Vocês não sabem o que aconteceu Eu não estou entendendo nada Alequina Não Bom Vocês acharam essa garrafa aqui Provavelmente E o que é uma garrafa? Vocês ficaram muito estranhos Viraram piratas Piratas? Pois é Alequina Eu nem tenho cara de pirata E aí vocês me abordaram ali na praia Dizendo Cadê o tesouro? Cadê o tesouro? Abortaram? É Acordou Vocês me pararam na praia Quer dizer que a gente virou pirata? Pois é E vocês estavam super piolim Eu jamais quero ir uma pirata Eu acho que isso aí está maldiçoado Eu jamais quero ir uma pirata Esse ouro também está maldiçoado É Coloca aí dentro Coloca aí dentro Não dá certo não É Eu acho que a gente deixa isso É ouro de pirata É ouro de pirata Mas vim Dá para comprar tanta comida Mais tanta comida Não Tanto toma para você Não Não quero ir Não quero ir Deixa aí Vou deixar aqui Vou me enterrar isso de novo E jogar essa garrafa bem longe Vai Pois é Foi desse jeito E aventura E aventura Eu não quero Eu também não quero isso não Eu também não quero isso não Quero virar pirata Toma curiga é seu É Gente volta aqui Eu não quero ficar com isso não O que eu vou fazer com isso Eu que não vou ficar com isso mesmo Pessoal E monte rapaz Já dá lixo na praia Caramba O mapa do tesouro Meu irmão Eu também vou ficar com isso Eu também vou ficar com isso